Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Virginia Gaia, sou do blog Conceito Gaia e hoje é a resenha de mais um produto nacional, um produto da Vult. Eu sei que vocês gostam de resenhas de produtos nacionais então eu vou tentar trazer de tudo que eu tenho por aqui e que eu gosto. Então esse pó compacto Duo, que é iluminador mais o bronzeador da Vult o meu é na cor 02. Eu gosto bastante desse produto, mas eu vou falar para vocês as minhas considerações depois de vocês verem como eu passo ele na minha pele. Então assistam aí e eu já volto. Então desse lado aqui que está com contorno, vou misturar os dois e vou passar aqui nessa partezinha acima do que o contorno está aqui e eu vou passar aqui em cima. Olha, eu misturo bem, pego bem os dois e ele é bem intenso, eu passo em cima e um pouquinho acima e jogo para cá. Você pode ver que ficou bem marcado e dou uma passadinha aqui na testa também e agora com o mesmo pincelzinho de blush que eu acabei de usar, eu vou passar só no marrom essa parte marrom e vou fazer essa marcação desse lado de cá dá para fazer e seguir essa linha aqui do maxilar, eu sempre sigo a linha do maxilar sinto os dentes aqui e é aqui nessa região que eu passo aí eu paro mais ou menos nessa parte aqui, então eu passo isso aqui de contorno jogo para cima também passo aqui em cima e depois vou dando uma esfumada às vezes eu venho aqui nessa área aqui da bochecha e faço um C aí ele ressalta essa parte aqui da bochecha vocês podem ver que dá uma boa diferença no tom de pele, eu já não estou mais tão pálida como eu estava antes de passar e o mesmo pincelzinho eu vou passar só aqui no iluminador, eu não uso ele normalmente para o meu iluminador, mas eu vou usar então tudo que eu usei foi um pincelzinho de blush mais o iluminador e o bronzeador e eu gosto bastante do resultado dele passando somente ele mas eu gosto mais ainda passando o contorno e depois passando ele por cima eu acho que fica mais bonito que é esse lado aqui do que ele e só ele sozinho e esse contorno eu fiz com um hula da Benefit mas antigamente eu usava uma sombra marrom opaca ou um blush marrom opaco também dá para usar e claro que hoje eu estou com ele bem intenso, eu não esfumei, normalmente eu esfumo mais um pouco com um pincel de base ou pincel de pó eu dou uma esfumada, mas como o vídeo é sobre isso eu quis que ele ficasse bem intenso para vocês visualizarem bem esse lado aqui fica menos intenso porque ele não tem contorno por baixo e esse aqui já fica mais intenso eu acho ele bem versátil por ele ter as duas coisas numa só eu gosto de usar ele misturado, como eu falei, eu não uso ele muito como iluminador eu tenho outros iluminadores, mas para quem não tem eu acho que ele é uma boa opção é uma boa opção para dia porque ele é bem clarinho e ele é bem leve esse iluminador ele é mais clarinho, eu gosto, mas eu prefiro um pouquinho mais de brilho só a parte marrom, ele fica um tom de marrom um pouco alaranjado, que fica bonito também mas como ele tem brilho, eu não gosto de fazer ele tão marcado assim, eu acho que fica mais bonito ele esfumado e quando misturo os dois ele fica um tom mais café com leite e com um brilhinho bonito, excreto então eu gosto de espalhar ele por cima do contorno e acho que fica um resultado bem bacana e eu usei ele bastante e vocês podem ver que ele está novinho ainda e outros dois bronzers que eu uso também de vez em quando são esses aqui que esse aqui é o da MAC, que é o Refined Golden, que é esse aqui e esse aqui é o da Milani, que é o 06, Golden Baked Bronzer e eu acho os dois também bem bonitos, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da diferença entre eles no swatch na mão ou até o da Vult é o mais intenso de todos, peguei só a parte marrom dele esse aqui é o da MAC e esse aqui é o da Milani e de todos o da MAC é o mais clarinho e todos dão esse efeito bronzeado bonito na pele, que eu gosto bastante e às vezes eu até dou uma exagerada e passo como pó no rosto inteiro e fico meio brilhando, meio bronzeada demais, mas eu gosto do efeito que fica mas nem sempre eu faço, na verdade é bem raro eu fazer, mas às vezes faço e eu gosto do resultado porque vocês podem ver, se vocês esfumarem bem ele vai ficar mais discreto isso vai depender da intensidade de produto que tu colocares no pincel esse produto aqui da Milani com pincel ele fica bem forte, então tem que cuidar bem também então eu vou falar um pouquinho mais sobre esse produto, eu acho ele bem bonito, eu gosto bastante do resultado que ele dá ele é um produto relativamente barato, eu não lembro agora quanto que eu paguei acho que foi uns 20 e pouquinhos, mas eu vou deixar o preço daqui da minha cidade, quanto mais ou menos que tá eu acho ele um produto bem coringa pra ter na tua coleção de maquiagem porque ele tem as duas funções, dá pra usar dos dois jeitos, tanto como bronzeador como na verdade três, como contorno e como bronzer mesmo, que dá pra deixar a pele mais bronzeada agora esse meu aqui ainda ele tá na embalagem antiga da Vult, a Vult já tá com uma embalagem nova um pouco mais resistente, a embalagem dele é bem simplesinha, mas a nova embalagem ela tá um pouquinho mais resistente acho que pra carregar na bolsa vai ficar mais tranquilo, mas eu não faria isso porque os produtos da Vult eles tendem a esfarelar bastante, então acredito que se bater um pouquinho ele vai se quebrar então acho que não é uma boa usar isso na bolsa ele tem uma durabilidade boa, nada excepcional, mas ele dura bem na minha pele, pelo menos ele fica durante o dia inteiro que eu preciso ele tá aqui porque eu não passo tão pouquinho assim e como eu passo ele tem primer no meu rosto, tem base depois tem pó, depois tem o contorno e depois ele, então é bastante produto em cima de produto então ele segura bem, ele esfuma bem também, às vezes ele fica um pouquinho marcado, mas é só ter paciência de ficar com um pincel espalhando ou pegar menos produto e passar, e se isso não adiantar pegar um pincel grande de base ou de pó e passar por cima e aí ele esfuma super tranquilo, é só passar e ele vai já espalhar bem e não vai precisar fazer mais nada ele não fica marcado, ele fica bem bonito na pele e acho que são essas as minhas considerações se eu não falei alguma coisa e vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais alguma coisa sobre ele deixem aqui embaixo nos comentários que eu respondo sempre deixo mais informações no post lá no blog, o link aqui na caixa de informações do youtube mas eu só lembrando que às vezes o post do blog sai um dia ou dois dias depois do vídeo aqui no youtube então tenham calma e paciência que logo o post vem aqui pro youtube se você gostou não esquece de dar um curtir pra mim se inscreve aqui se tu não é inscrito um beijão e até o próximo vídeo, tchau e hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês por que eu não fiz o VEDA pra quem não sabe o que é VEDA, que é V-E-D-A, é Vídeo Everyday in April então a sigla é em inglês